Esse é o som capixaba, bate com a tineza, que o canal é bom Vai, 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 aumenta o som, quer som de ladrão Ela quer dançar, quer se envolver, quer se acabar pro K.R. Dá mais amiga e vem então, fica gostoso com esse som Ela quer dançar, quer se envolver, fica gostoso com esse pé Dá mais amiga e vem então, que aqui é só tambuzão Vai então, vai no chão, então vai no chão, então vai no chão Só batidão, só tambuzão, você rebola o seu Vai então, vai no chão, então vai no chão, então vai no chão, então vai no chão Ficando sempre gostosinho, pra tropa do mano Vai então, vai no chão, então vai no chão, então vai no chão Só batidão, só tambuzão, você rebola o seu Ela quer dançar, quer se envolver, quer se acabar pro K.R. Dá mais amiga e vem então, fica gostoso com esse som Ela quer dançar, quer se envolver, fica gostoso com esse pé Dá mais amiga e vem então, que aqui é só tambuzão Vai então, vai no chão, então vai no chão, então vai no chão, então vai no chão Só batidão, só tambuzão, você rebola o seu Vai então, vai no chão, então vai no chão, então vai no chão, então vai no chão Ficando sempre gostosinho, pra tropa do mano Vai então, vai no chão, então vai no chão, então vai no chão Só batidão, só tambuzão, você rebola o seu Vai e não vai no chão, vai no chão WereIんで nunca, vou no chão É üç Henry melo seu O primeiro chão, é claro Leitão Exaltada Foi no chão, mas agora